Bom dia a todos. Que bom é ver essa casa cheia. E mais do que cheia, ver essa casa com pessoas, tanto aqui embaixo quanto lá em cima, que vieram trazer um pouco da sua fé pelo Brasil. Essa casa é uma casa que deveria ter como princípio básico Deus e os valores que Jesus nos ensinou. Mas, infelizmente, em alguns momentos, a gente se pega vendo que o mal consegue prosperar aqui dentro. Mas quando a gente vê uma casa cheia de pessoas de fé, com uma igreja que tem realmente um histórico pelo bem do Brasil, pelo resgate de pessoas que saíram do seu prumo de vida, e que, de verdade, a gente consegue evangelizar as pessoas para o bem, isso dá uma sensação, renova tanto a fé da gente. Renova a fé no ser humano, renova a fé de um Brasil melhor, renova a fé de que pode ter passado dois mil e poucos anos, mas a gente lembra para que Jesus veio. E essa energia dele nos toca um pouquinho. Então, essa é uma casa que eu digo para vocês, vocês são muito bem-vindos aqui sempre. Porque só a presença de vocês, aliás, Jesus falou, onde duas pessoas ou mais se reunirem em nome dele, ele estará lá. E olha quanta gente a igreja conseguiu reunir aqui para comemorar os seus 42 anos. Então, eu queria cumprimentar o deputado Haroldo Martins pela iniciativa, porque algumas pessoas são até discriminadas aqui dentro quando tocam no nome de Deus. É como se o Estado tivesse que ser ateu, quando, na verdade, o Estado não é ateu. Ele pode não ter religião. É laico, mas não ateu. Então, na verdade, eu só pedi a palavra para poder olhar para vocês, para cada um de vocês e dizer somos todos soldados de Deus. E cada um de vocês aqui nessa casa deixa um pouquinho de fé, deixa um pouquinho de esperança em cada um de nós que estamos aqui para representar o povo brasileiro. Machucou aí, não? Então, obrigada e parabéns para o Grupo IURD. Já trabalhei no Grupo IURD, na Life Empresarial, fui gerente de projetos do grupo. É um grupo que também gera muito empregos. Além de levar a palavra para muitos lugares, presídios, onde as pessoas talvez não tivessem como voltar para a sociedade bem. E é a igreja que centraliza a pessoa e coloca a pessoa no lugar certo. Então, parabéns, presidente. Parabéns a cada um de vocês. E muito obrigada por trazer um pouco... Obrigada. 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 Obrigada.